O distanciamento imposto à população em resposta à pandemia ocasionada pelo Covid-19 levou muitas empresas a repensar e, em muitos casos, reestruturar e transacionar o seu modelo de trabalho até então habitual para o remoto como forma de dar continuidade aos seus negócios durante esse período. De acordo com a pesquisa Práticas de Trabalho Flexível e Remoto, realizada em março deste ano pela Mercer, 78% das empresas já forneciam aos seus colaboradores alguma das modalidades de trabalho flexível, home office, trabalho remoto ou jornada flexível. 15% dessas empresas implementaram home office devido à pandemia. 88% dessas empresas não possuíam política formal, mas consideraram que a implementação de um trabalho flexível aos empregados poderia ser considerado como um benefício e impulsionar de forma positiva os negócios da companhia. Hoje, passado alguns meses da pandemia, observamos que ela foi um vetor que acelerou a quebra de paradigmas laborais e trouxe ao centro das discussões o trabalho flexível em todas as suas dimensões, ao passo que as organizações, já pensando na retomada de suas atividades, estão avaliando melhor a implementação permanente de um trabalho flexível, desde que esteja adequada a sua cultura.